Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme primitivo de 2007. Esse filme aí foi muito pedido para eu falar sobre ele e aí eu assisti ele hoje e ele é baseado em uma história real até o filme do Crocodilo Gustavo e até o nome do Crocodilo aí que tocava o terror aí acho que na África do Sul, um país aí da África. Um país, eu não estou lembrada e aí ele assombrou aí demais a população, dizem que ele matou aí mais de 300 pessoas, outros dizem que ele matou mais de 600 pessoas, né, ninguém sabe o quanto realmente ele matou, mas ele aí pegava geralmente crianças e as pessoas ali que iam ficar ali na beira do rio, então ele fez muitas vítimas e esse filme aí é baseado num documentário que teve aí de um cara que tentou caçar ele há anos e aí depois ele virou defensor dele, né, do Gustavo, queria proteger e aí o Gustavo acho que morreu. Então eu vou falar um pouco sobre o filme, o que é que eu achei. Bom, no filme a gente acompanha uma equipe lá de jornalistas, liderada ali pelo Tim Marfrey, que aí eles vão lá nesse lugar, né, fazer ali um documentário ali pra capturar, que vai ter a captura desse Gustavo. E aí chegando lá, né, tem toda aquela questão dos conflitos, porque o país lá tá passando por uma guerra civil e tem ali um grupo ali de pessoas ali que quer atrapalhar tudo nessa missão, mas eles tão crendo que vão conseguir capturar e filmar tudo pra fazer essa reportagem. Eles montam lá, tipo, uma gaiola enorme pra capturar e aí logo no começo do filme a gente vê lá o Gustavo atacando ali umas pessoas, fora também tem alguns conflitos da população de lá, uns grupos. Acho que na cultura eles acabam matando lá algumas pessoas. É um filme bem, assim, um pouco confuso e eu achei também a cor, assim, da imagem do filme. Olha que eu assisti ele com boa qualidade, assim, uma cor ruim, feia, assim, não curti muito não. Agora eu vou ser sincera com vocês, eu geralmente eu curto esses filmes aí que tem estilo Pânico no Lago, que tem Uma Fera Assassina, mas esse filme aqui eu não gostei não, achei muito chato e esse. Começou o filme, nada e nada de chegar lá na parte da ação, não sei se é que eles quiseram fazer tipo um documentário, o filme, um documentário fake. E aí nada de começar a ação e o filme não ia e chatíssimo, uns diálogos chatos, eu já tava sempre pediada e eu até acelerei um pouco o filme, né, pra ver lá o que que ia acontecer. Assim, até que o Crocodilo tá bem feito, mas eu não curti o filme não. Assim, focou mais em outras coisas, tipo, seria legal mais ver o, já que era ficção, né, focava ali mais no Gustavo ali, pra ele ser um vilãozão ali, mais perigoso. Então, eu não curti muito o filme não, sinceramente. Não gostei ali do jeito, do filme, tinha umas cenas lá aleatórias, tinha que se definir o que que iria passar o filme, né. Ou então o vilão, ele Uma Fera Assassina lá implacável, ou então um documentário. Então, eu não curti o filme. Bom, pra quem quiser assistir o filme, ele tem lá no site Rede Canais, porque tem ele aqui no YouTube, mas ele tá com a imagem ruim, tá embaçado, acho que por conta de direitos autorais. Então, não tá muito legal pra assistir. Então, quem quiser assistir, tem lá no site Rede Canais, que tá bacana pra assistir. Mas, né, a minha opinião que eu não curti, mas, caras, talvez vocês podem, possam gostar, né. Que temos gostos diferentes. Do elenco, assim, de conhecido, que eu vi, tem aquele ator Dominic Purcell, que é daquela série Prison Break, ele tá no elenco. E também aquele ator Orlando Jones, eu acho que eu já vi ele naquele da seriado do Todo Mundo Odeia o Cris. Esses dois aí são as carinhas conhecidas que eu vi no filme. Agora eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram esse filme aí, o que acharam, primitivo de 2007. Me contem aí nos comentários. E não esqueçam de deixar o like e o comentário de vocês.